Meu Deus, quanto tempo que a gente não viaja juntos Quanto tempo que a gente não viaja juntos e quanto tempo que a gente não grava um vlog E não só isso, vamos viajar como uma criança Estrelando neste vlog pela primeira vez no nosso canal Este cara aqui Olha, filho Olha você É, filho Este cara que vai estrear hoje Viajando pela primeira vez de avião Os pais ficam como? Gente, então, o que acontece? A gente está indo para Manaus Estamos saindo de Curitiba 13 graus e vamos partir para Manaus A gente está indo para lá, não só para ver a família Mas também porque a gente vai dar um curso de audiovisual E vocês vão poder acompanhar tudo E não só isso, né, gente? Meu amor, Glaucio Neto Dia 29 de junho faz aniversário E o João também, dia 25 de junho Então é todo mundo junto É isso aí Esse cara aqui faz um aninho E eu faço 39 anos Este ano de 2024 Edito, coloca assim, um monte de misto Edito, somos nós, né? Então é isso Vamos embora E está se olhando na tela E aí, se olhando na tela E aí, se olhando na tela E aí, você? E aí E aí E aí E aí E aí Não, é só para Esse é o tom Esse é o tom Eu vou colocar o nosso lá atrás E eu lá na frente sozinha E tipo, não dá, né? O pai tem que ficar comigo Se eu precisar de alguma coisa Pois é, olha aí Meu esposo tem que estar junto Olha só Olha que a gente encontra aqui E aí, meu amigo? E aí 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 Agora nada pode dar Em nome de Jesus Amém Não vai dormir a viagem inteira Amém 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 Obrigada. chegamos em são paulo estamos fazendo aqui o corre na conexão nosso portão já é esse aqui a gente está em vigor e cheios de rosto e aparentemente a norada chegamos aí Ai, ai Pujo amarradão na janela Olha, outra nuvem, a gente vai passar correndo, outra nuvem, 1, 2, 3, 4 Uau! 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 Chegamos! Chegamos, hein, Manaus? Manaus. Estamos felizes e com fome, né? É. Quer comer um tambaca? Um tambaca. Tirar o cu. Tirar o cu, um pacu, um açaí, tudo que tiver direito. Tucumã. Tucumã! A gente tá te filmando. Sanduí de Tucumã. Queijo com alho. Opa! Aí, ó. A gente sentou no fundão da aeronave. Então... Vai demorar um pouquinho pra sair. Uau! A freira aqui atrás! Uau! Uau! Chegamos ao Manaus! Uuuu! Uuuu! Chegamos! Mais uma etapa concluída. Né, Bilho? Tô ficando descabelado. Muito bem. E aí, o calorzinho morre. Nossa, tá demais, hein? Tá demais. Gente... Tô saindo aqui... Aparentemente, ninguém chegou ainda. Bora ver, velho. Agora sim! Êêêêêê! Êêêêê! Êêêêê! Viva, viva! Aêêêê, aêêêê! Ogalo! 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 Ai, Bilho! Chegou minha Live ali! Chegou! Viva! Viva! E a vovó tá grávida Da Joana Nem parece Não Joaninha com 38 semanas Olha aí